O governo britânico informou neste domingo que planeja testar um sistema de passaporte sanitário na Inglaterra a partir de meados de abril, para permitir a retomada de atividades muito afetadas pela pandemia, como jogos de futebol com público e eventos em recintos fechados. O plano vai ser detalhado na próxima segunda-feira pelo premier Boris Johnson, que também vai anunciar novas normas para viagens de férias ao exterior, proibidas pelo menos até 17 de maio. O projeto inclui um certificado de status de covid-19, que indica se uma pessoa foi vacinada é negativa ou tem anticorpos para permitir reuniões com muitas pessoas. O passaporte não deve ser exigido nos transportes públicos nem em comércios essenciais, além de bares, quando voltarem a abrir. A partir de meados de abril, vai começar a ser testado em ocasiões como a semifinal e a final da Copa da Inglaterra de futebol, uma noite em uma boate e uma conferência em Liverpool. O projeto foi recebido com hostilidade por mais de 70 deputados britânicos de todo o espectro político, que o consideraram discriminatório. Muitos países avaliam a possibilidade de criar algo parecido e alguns já colocaram um projeto do tipo em prática como a China.